Música Músico reconhecido na cena brasiliense, o cantor, compositor e violonista Fábio Cavanha lançou recentemente o álbum de estreia da carreira solo, intitulado Primeiro. O disco produzido no Rio de Janeiro conta com a participação pra lá de especial, do sanfoneiro Dominguinhos. Você confere agora o som de Fábio Cavanha. Com esse porte de princesa, a galera fica acesa, negar. Com esse rebolado não há ninguém na redondeza, que não queira essa beleza, negar. Acordando do seu lado, muito amarra, mas se amarra no elogio. Desconhece qualquer tipo de aço vil, passa flutuando pela multidão. Tem que ter brevê pra pilotar esse avião, negar. 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 As mulheres te examinam, mas os homens te imaginam, negar. Numa noite sem censura, os mais jovens te veneram e os mais velhos sempre esperam, negar. O balé dessa cintura não dá mole pra malandro abusado. E nem escolhe um sortudo pro seu lado. Eu não sei o que se passa na cabeça dela, se ela sonha com algum maluco de novela. Ou se ela espera uma canção sincera e realmente bela de mim. Negar. Negar. Não negue se você me quiser, negar. Que eu vou correndo até você mulher, negar. Me dê uma dica, diga pra mim, negar. Que eu entro de cabeça até o fim, negar. Não negue se você me quiser, negar. Que eu vou correndo atrás de você mulher. Cavanha, bem-vindo ao refrão. Obrigado, prazer imenso. Esse teu projeto de carreira solo era um sonho antigo? Era um sonho antigo. Acho que todo mundo que toca violão e canta acaba fazendo música. Todo mundo que faz música quer um dia gravar um disco. E acabou que essa gravação do disco, pra mim, saiu melhor do que encomendo. Porque eu queria só gravar meu disco de estreia. E acabou que eu gravei com alguns dos meus idos, assim, desde sempre. Quando eu comecei a tocar violão. Um deles é o Dominguinhos. Um deles é o Dominguinhos. Conta pra gente, como é que foi esse primeiro contato de vocês? Você no estúdio com ele? Como é que foi a interação? O Dominguinhos, quem conseguiu unir a gente foi o Gilson. Mandou um abraço pra ele, muito obrigado, que é um produtor aqui de Brasília. E ele falou, Fábio, a gente vai estar tal dia num restaurante. Aí eu fui lá, conheci o Dominguinhos, mó simpatia. Convidei ele pra gravar no disco. E ele, na maior humildade do mundo, topou. Falei, tá bom, eu tô. Não cobrou nada. Eu também não tinha nem como pagar se ele quisesse cobrar, né? O Dominguinhos. Dominguinhos é Dominguinhos, né? E aí ele topou, isso foi na sexta-feira. Aí no domingo a gente já foi pro estúdio, já gravou tudo. O cara é fantástico. Acabou o dia da gravação no estúdio. Eu liguei pra minha mãe, que é nordestina. Falei, mãe, gravei com o Dominguinhos agora, deu tudo certo. Começou a chorar. Mas na hora não, na hora você segurou. Não, na hora foi tranquilidade. Ele é muito legal também. Ele parece ser muito generoso. Muito generoso. Essa foi, acho que, a maior lição que ele me deu. De falar assim, olha, seja generoso. Na vida e na música, principalmente. Seja humilde, simples e generoso. Porque o que vem em primeiro mesmo é a música. Isso, pra mim, vai ficar pro resto da vida. E vocês gravaram em um dia? É, eu gravei a base de violão. E ele gravou a sanfona em cima da base. Aí depois o produtor do meu disco, que é o Marco Vasconcelos, lá no Rio de Janeiro, ele gravou alguns violões em cima, gravou o baixo e depois passou pro Marco Suzano, que é um percussionista também fantástico, que fez a percussão da música. Então, a música é essa a formação, né? E eu gravei a voz aqui em Brasília e mandei pro Rio. Mixou lá no Rio e depois voltou e eu... só alegria. Cavanho, o disco foi todo produzido no Rio. Foi todo produzido no Rio. E contou com um time fantástico, que as pessoas que eu consegui gravar com eles lá, que alguns eram meus ídolos. Como o Marco Suzano, que gravou a percussão. O Torquato Mariano, que gravou a guitarra. O André Vasconcelos, que é daqui de Brasília também, gravou o baixo. E o Cezinha, que é o baterista da Maria Gadu, gravou a bateria. Então, no dia lá da gravação também, eu tive que segurar a onda lá, porque só tinha fera. Foi bom demais. Você já tinha contato com eles antes? Como é que foi? Ou você entrou em contato pro álbum, especificamente? Foi pro álbum. Foi tudo através do produtor, que é o Marco Vasconcelos. Que é irmão do André, que tocou guitarra, produziu, tocou violão, bateu esse canteiro, foi para a área, cabeceou, ele fez tudo. Inclusive, a gente tem até uma parceria em duas músicas nesse disco, que é Tranquilo e Resignação. E pra mim, foi uma experiência fantástica. Você podia mostrar, então, um pouco do novo som pra gente? Tá bom, claro. Vou mostrar uma música que se chama Espera. Diga, diga quem me espera Que não vai embora Enquanto eu não chegar, ficar Mesmo que demore Mais do que eu queria A espera vai valer Eu não vou deixar O tempo escorrer entre os dedos Pra cada segundo ficar tatuado Na pele e no cheiro Gravado a fogo no coro da gente Seguro guardado em segredo Essa tá no novo álbum Essa tá no novo álbum. Essa tá no novo álbum. Espero o nome dessa música. Espero. Como é que funcionam as suas composições? Você fala muito dos seus sentimentos ou você observa mais as pessoas e capta alguma coisa e vem e você escreve? É mais ou menos isso mesmo. Tem um pouco que é o próprio sentimento que a gente tem e tem um pouco que é a observação. Às vezes eu falo de alguma coisa, não que eu tô vivendo ela agora, mas às vezes é uma experiência que eu vivi no passado, que me ajuda e acaba que a letra, na verdade, você não escolhe muito. Pinta uma letra na sua cabeça. Aí você só fala sim ou não. Aí você vai por eliminação. Todas as músicas foram disponibilizadas na internet desse novo CD. Sim, todas as músicas estão na internet. Quem quiser pode baixar de graça o disco no meu site. E dá pra ouvir as músicas lá também, assim como dá pra ver o clipe do Dominguinhos também, que eu gravei com o Dominguinhos. Cavanha, daqui a pouco a gente continua o bate-papo. Você não sai daí porque daqui a pouco tem mais som de Fábio Cavanha. Um minuto. O refrão está de volta e hoje eu converso com o cantor, compositor e violonista brasiliense Fábio Cavanha. Você tem um outro projeto que é a Banda Salve, que faz um super sucesso aqui em Brasília. Como é que você faz pra conciliar agora que você está seguindo carreira solo também? É, a Salve tem a agenda dela, né? A gente tem alguns shows marcados. E eu vou montando a minha agenda à medida que eu vou carregando pra frente esse projeto autoral. Mas eles não se chocam. Assim, eu continuo tocando na Salve, que é uma alegria. Rapaziada da Salve, eu adoro. E agora eu estou fazendo esse meu trabalho autoral também. Cavanha, você acha que o público que acompanha a Banda Salve foi também o pessoal que passou a acompanhar a tua carreira solo? Sim, grande parte do público se interessou pelo meu trabalho. Até porque o meu som, ele é muito também do que eu fazia na Banda Salve. E a Banda Salve é música brasileira. Nosso lema é música brasileira de qualidade. E foi o que eu tentei e estou buscando fazer, que é tocar música brasileira. Tocar samba, tocar samba rock. Essa música que eu toquei, Esperam Ingechar. Tem uma parte de forró. Eu tenho até algumas músicas em inglês. Mas eu vou deixar pra um projeto mais pra frente. Você pensa em gravar composições estrangeiras, de repente? É, bem lá pra frente. Bem pra frente. Com os meus 60 anos de idade. Tem muito tempo ainda. Tem muito tempo ainda. Você é músico autodidata. É, eu tive... Na hora que eu comecei a tocar show e tudo mais, eu já... Meu conhecimento foi todo sozinho. Mas eu tive também aulas no Clube do Choro. E eu tive aula com o Fernando César, com o Kiko Pérez, com o Alírio Neto. Que são grandes professores daqui de Brasília. Mas eu fui num momento posterior ao começar a tocar profissionalmente, numa vontade de melhorar mesmo. E eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Começou com quantos anos, assim? A tua vontade de fazer música, de tocar? Você era muito novinho? É, a primeira música que eu me lembro que eu fiz, eu devia ter uns 15, 16 anos de idade. Eu acho que é mais ou menos a idade de todo mundo. Pra começar a compor, né? Tem alguns que são mais precoces. Mas que eu comecei a tocar mesmo, assim, me apresentar no voz e violão, no barzinho, nos 18, 19 anos. Você acha que a cena aqui, brasiliense, ela é boa, assim, eu digo os músicos, tem muitos talentos, na sua opinião? Ave Maria, o lugar pra ter talento é aqui, viu? Brasília é recheada, principalmente de músicos da cena instrumental. Aqui, Brasília, eu acho que é um dos principais... O Clube do Choro, né? Que é uma referência no país inteiro. Exatamente. Brasília exporta muito músico de altíssima qualidade pra tocar no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Porque quem não é daqui fica muito focado no rock and roll, né? Na verdade, o rock and roll foi uma cena que aconteceu muito e com muita força, com Legião, Capital e tudo mais. Mas se eu fosse dar um destaque hoje pra música brasiliense, eu daria o destaque pra música instrumental. Que é a Milton de Holanda e por aí vai, só craque, né? Cavanha, vamos de música? Vamos, claro. O nome dessa música é A Sombra Sobre Nós, ela tá no meu disco também. Era falso que eu vi o que eu queria ter você Também não viu a sombra sobre nós Não soube medir o peso, o preço, o valor Que existe na força de alguém que te quer feliz Quantas tardes se vão Olhe ao redor Vê que está mais só do que pensou Eu não fui tão forte, não Ou será que é mesmo assim Que não me falte paciência Bendito ou maldita consciência Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deixa a verdade rasgar o teu coração Legal. As composições desse disco são todas recentes ou tem alguma antiga que você resgatou? Não, tem música antiga demais Essa música mesmo que eu gravei com meus amiguinhos, Vestos Sinceros Ela tem mais de 10 anos Ah, bastante tempo Inclusive o pessoal do Rastapé Lá de São Paulo, a banda de forró já gravou essa música no segundo disco deles Muito tempo atrás Essa música que eu toquei aqui agora também tem uns 5 anos E tem música que foi extremamente recente Que foi música que eu fiz no processo de arranjar o disco Lá no Rio de Janeiro Estava eu e o Marquinho, que é o produtor E a gente ficava tocando violão e pensando nas músicas E teve uma hora que eu falei Marquinho, faz uma harmonia aí do Cartola Aí a gente fez uma música com isso Aí teve uma outra música que eu tinha mostrado pra ele Falei, pô, gostei dessa sua música, mas eu pensei nisso aqui Aí eu toquei, aí do que ele tocou já virou outra música Já foram duas Já foram duas Quais são os projetos pra esse ano? Projetos pra esse ano é tocar bastante, tocar, tocar, tocar Solo e banda salve É, solo e banda salve E divulgar o disco Eu to querendo também Eu to com o projeto de fazer uma turnê também Mas isso depende de algumas outras coisas E é isso É tocar o disco o máximo que eu puder Pro ano que vem eu to querendo gravar o segundo disco E quando eu concluir o segundo disco Que é a divulgação do segundo disco Aí eu quero gravar um DVD Porque aí eu vou ter bastante material Ótimo, sucesso então Você quer deixar contato, e-mail, telefone? Sim, eu posso deixar o contato no meu site Lá tem fotos do dia da gravação Lá tem a agenda dos locais onde eu vou tocar Lá tem o disco de graça pra baixar e dar pra ouvir as músicas E lá também tem um clipe Tem dois clipes Um clipe de Linda, que é a música de trabalho do disco E um clipe de Versos Sinceros Que foi o que eu gravei com o Dominguinhos O site é www.fabiocavanha.com.br Cavanha, obrigado pela presença aqui no refrão É um prazer Sucesso nesse novo trabalho Muito obrigado O refrão faz mais uma pausa A seguir, o professor de Sociologia Luiz Otávio Assunção Analisa a música Miss Ninguém Composição de Fábio Cavanha É um minuto O refrão está de volta e é hora da nossa pauta musical No quadro pauta musical de hoje você confere a canção Miss Ninguém Do cantor e compositor Fábio Cavanha Ela precisa aproveitar Cada minuto da certeza absoluta Quando ela vem Disfarce e vira o rosto Enterra qualquer desgosto Até a próxima batida a mais de cem Não me olha, não me viu Não se importa se eu sumir ou desaparecer Ei, você Que não dá bola pro teu rastro de dor Não cura nem faz crescer Que não entende nem procura Não planta nem colhe o bem Pequena Miss Ninguém Que não entende nem procura Que não entende nem procura Não planta nem colhe o bem Pequena Miss Vai doer O perdão que você sufocou na garganta Não se engane Aqui a gente faz Aqui a gente paga a conta Veja, veja Veja bem, meu bem Qual a sua verdadeira contribuição A minha pode ser a luz Pra quem como você Vive na escuridão Que não entende nem procura Não planta nem colhe o bem Pequena Miss Ninguém Que não entende nem procura Não planta nem colhe o bem Pequena Miss Na hora que bateu Dezenas de anos distante Daquilo que era importante de verdade Lá no auge, na flor da idade Na hora que caiu Ela deixou uma gota lavar seu passado Olhou para o céu estrelado E partiu Ela precisa aproveitar Cada minuto da certeza absoluta Quando ela vem Disfarça e vira o rosto Enterra qualquer desgosto Até a próxima batida A mais de cem Não me olha Não me viu Não se importa se eu sumir Ou desaparecer E você Que não dá bola Pro teu rastro de dor Não cura nem faz crescer Que não entende nem procura Não planta nem colhe o bem Pequena Miss Que não entende nem procura Não planta nem colhe o bem Pequena Miss Para conversar sobre essa canção Que você acabou de ouvir Eu recebo aqui no refrão hoje O professor de Sociologia Luiz Otávio Assunção Professor, um prazer recebê-lo Aqui no refrão Um prazer todo meu Muito obrigado Tem um trecho da música Que diz assim Ela não planta e nem colhe o bem Miss ninguém A nossa sociedade hoje Vive um momento muito delicado A sociedade contemporânea Porque existe um individualismo exacerbado É sempre uma preocupação muito grande com o eu É uma verdade Eu posso, eu vou fazer O que é bom pra mim É muito centrado no eu mesmo Existe caminho de volta? Ou seja, é possível criar uma consciência Nas pessoas Para que isso mude E para que elas percebam Que existe muito mais a se fazer E a se trabalhar Mesmo em diversos campos Que fogem dos interesses próprios? É uma tendência Das sociedades modernas Especialmente as grandes cidades As grandes metrópoles É uma tendência do mundo urbanizado De uma tendência muito forte Com relação à individualização crescente Profunda individualização Profunda fragmentação das identidades São múltiplas as identidades Você já não tem mais aqueles papéis Fortemente definidos Quando era no tempo de sociedades mais tradicionais Baseadas em estruturas familiares De parentesco Religiosas, tradicionais Isso está absolutamente sendo corroído A sociedade moderna É uma sociedade de profunda mobilidade Profunda deslocamento Em todos os campos Isso em todos os campos Em todos os campos sociais No emprego Na esfera jurídica Nas relações sociais Nas relações afetivas Isso é uma tendência E obviamente Para as pessoas Que estão Acostumadas Educadas Formadas Às vezes nesse ambiente mais tradicional Elas certamente enfrentam dificuldades Nesse novo mundo Com certeza Com certeza Agora os jovens não Eles já vivem esse mundo fluido De uma maneira muito mais leve E natural mesmo É, para eles Parece que eles têm uma certa facilidade Isso você vê com muita clareza No universo mais Nos jovens Por exemplo As relações entre eles As relações afetivas As relações Os namoros Hoje é muito comum se falar Antes se falava muito em namorado Hoje você fala em ficante Isso é muito significativo É sinal de que você fica Uma pessoa Não tem uma relação Relativamente fugaz Relativamente passageira Relativamente efêmera Isso é um termo muito usado Pelos cientistas sociais A questão de uma sociedade efêmera Relações muito rápidas Onde você De manhã é uma pessoa À tarde é outra À noite é outra São as várias identidades Você tem uma identidade na escola Tem uma identidade no trabalho Tem uma identidade na família Os lá são muito distintos Os jovens Eles vivem isso Uma questão importante Para se pensar Na relação aos jovens Que hoje Em termos de casamento Por exemplo O casamento religioso O casamento civil Ele está perdendo Cada vez mais espaço Para a união Estável União estável Principalmente Nas gerações mais novas Hoje é muito mais Morar junto Enfim Ter uma relação Que necessariamente Não é formalizada E também não se exige isso A sociedade hoje É difícil você pensar Estar numa autoridade familiar Hoje como foi no passado Não tem mais aquela força Essa sociedade efêmera De que o senhor falava Agora há pouco Tem tudo a ver Com um conceito Do sociólogo polonês Zygmo Bauman Que define o mundo A modernidade Como sendo líquida Que é justamente O mundo Muda muito rapidamente E está centrado Muito no agora Perfeito Perfeito Você está citando Um autor Que é uma das grandes referências Para se entender O mundo moderno Ele Essa ideia dele De as relações líquidas Os amores líquidos Que escorrem Pelo dedo É exatamente isso O mundo moderno é esse Você não tem mais Os papéis Tão bem definidos Eles não estão Se comparar Com as sociedades tradicionais Você tinha lá O papel do homem O papel da mulher E etc Hoje você não tem Hoje Cada momento Você está vivendo Uma nova identidade A cada momento Uma nova construção Que você tem Você não tem Os status das pessoas Posições que elas ocupam Elas mudam a cada momento No trabalho Você é uma pessoa Em casa você é outra pessoa Na rua você é outra pessoa No clube você é outra pessoa Isso afeta toda a sua vida No emprego Você nem empregos De longo prazo Você não está tendo mais São empregos De curtíssimo prazo Empregos efêmeros É o mundo moderno É o mundo Que o Palma Chama mesmo De líquido Ele foi muito feliz Nessa expressão Acho que a citação dele É muito bem-vinda Faz absoluto sentido Nesse contexto Existem regras de conduta Que são mais adequadas Que outras E outra pergunta Qual é a importância Do direito Também nesse contexto Essa é uma questão Muito séria Essa é uma questão Que o direito Se debate Pra resolver essa questão Porque o direito Existe como ordenação Da sociedade Ele existe pra isso Nesse sentido Agora como é que você ordena Uma sociedade fragmentada Como é que você ordena Uma sociedade Onde os valores São absolutamente frágeis São Cada momento Você está vivendo Uma nova identidade Pensa no mundo globalizado Temos contatos Contatos virtuais Tem que pensar Nessa ideia também Da relação da virtualidade O que o direito Vai regular então O que o direito Regula Numa sociedade De movimentação constante De mudança De deslocamentos De rupturas constantes Ele tem Que atender a isso Tanto que o direito moderno Está centrado em que Se eu tenho A minha individualidade Você tem Todos nós temos Isso é o mundo moderno Ele vai ter que regular isso Então o que ele tem Que colocar como fundamento Valorização da liberdade Valorização das diferenças Respeito à diferença Respeito ao livre-arbítrio Tolerância com as diferenças Respeito às minorias Multiculturalismo Ele tem que respeitar A diferença Ele tem que colocar isso Nos códigos Dizer Se nós somos Indivíduos livres Eu tenho que proteger Isso juridicamente E é nesse caminho Que o direito Tem andado E tem que andar Professor Luiz Otávio Assunção Obrigada pela presença No nosso programa Muito obrigado Eu que agradeço O refrão de hoje Fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir este programa Pela internet É só acessar Youtube.com Barra programa refrão Ou se você preferir Mande uma sugestão Com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar o e-mail Para refrão Arroba stf.jus.br Na próxima semana A gente tem um encontro Marcado E eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música Qualquer hora dessa A gente encontra Nesse mundo imenso Aquilo que sempre quis E faz de tudo Que tiver que ser Pra ser feliz Vai saber Compreender Sei lá Tenta me dizer O que vem a ser O amor O amor E faz de tudo E faz de tudo Que vem a ser